Olá, eu vou falar sobre este livro, Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Eu tenho aqui a edição comemorativa de 21 anos de lançamento do livro. Em 2022, eu completo então 40 anos do lançamento desse livro. Muito conhecido, é um livro que fez muito sucesso na década de 80, ainda faz muito sucesso, é muito conhecido. É, normalmente as pessoas acham que o livro fala só sobre o acidente, que é um assunto que todos já conhecem, todos já sabem o que aconteceu com o Marcelo. Mas, o livro, a meu ver, é uma obra de arte, porque é um livro fantástico. Nessa edição aqui de 21 anos, eles colocaram como sendo um livro, um romance. A meu ver, ele é uma autobiografia. O livro, então, começa com a cena do acidente, em 1979, que ele dá um mergulho e bate com a cabeça no chão. E, a partir disso, vem todo um processo de recuperação, um processo médico. Ele lança o livro dois anos depois do acidente. E, essa edição que eu tenho de capa dura, da Círculo do Livro, é uma edição mais antiga. Acho que foi no ano do... na década de 80, porque é do Círculo do Livro. E, então, a história, ele escreve... Eu fiquei apaixonada pelo Marcelo e pelo estilo de escrita. Eu não achei um erro de português no livro. Ele escreve muito bem, com humor. Ele falando do assunto sério, que foi o acidente dele, uma coisa gravíssima, mas, assim, muito alegre, muito espontâneo, com bom humor. Ele, então, ele coloca a cena do acidente e ele vem, então, falando sobre todo esse momento. Nesses momentos que ele está no hospital, ele fala do passado, né? Ele fala da infância. O acidente, ele tinha 21 anos, muito novo. Então, ele fala da infância, a vivência com a família, o momento ali que ele era líder estudantil, acho que na Unicamp. E ele conta a história do pai, a perseguição no regime militar, o pai é desaparecido. Então, assim, o livro não fala do acidente em si. Fala do acidente e várias histórias em torno deste momento que ele viveu. O livro, ele é muito interessante, de um bom humor. Ele passa muita alegria, ele passa força, superação. Então, é um livro muito interessante, muito bem escrito. E uma coisa que me chamou bastante atenção no livro é a forma como ele escreve, assim, esse um bom humor. E ele fala. Então, o livro vem escrito dentro da linguagem dos anos 80. Aquela gíria, né? Ali do final dos anos... Do ano de 79, que foi o acidente. Todo aquele contexto e as gírias e a forma que as pessoas se expressavam ali no final da década de 70 e início da década de 80. Então, ele vem, assim, com aquele estilo de palavra. Para quem gosta de linguagens, é muito interessante ler a forma lá como eles conversavam. A relação com os amigos, com a família é muito, muito interessante. Ficou amigo dos enfermeiros, as brincadeiras com os enfermeiros. É muito, muito interessante o livro. Eu indico a leitura. É isso.